Olá, seja bem-vindo a mais este vídeo. Neste vídeo vou estar mostrando um pouco do cenário virtual Magic Sérios Ultra 2. Vou estar mostrando sobre isso daqui. São mais de 900 cenários, eu acho que são 970 cenários mais ou menos virtuais. Deixei algumas amostras aqui. E esses cenários são para editar no ULTRA CS3, no Adobe ULTRA CS3. Deixei aqui em baixo para destacar. E vou estar mostrando, vou deixar o link logo abaixo e também o link dos outros templates de cenários virtuais aqui em After Effects e de caracteres animados. Sobre esses cenários virtuais em After Effects, eu já fiz dois vídeos aqui no meu canal. Se inscreva aqui no meu canal Foto em Branco Tutoriais e obrigado a mais de 2 mil inscritos no meu canal. E vou estar fazendo o terceiro vídeo mostrando caracteres animados sobre esse cenário virtual. E hoje vou estar mostrando, falando sobre esses cenários aqui. O cenário virtual Magic Ultra, Magic Série Ultra. Então vamos lá. aqui é o Adobe ULTRA CS3. Vou pegar aqui, vou escolher um template. Olha só o que você vê. Tem vários, eu quero um bancada. Olha esse aqui, por exemplo. Essa bancada. Vou pegar um modelo aqui, que já vem incluso também dentro para você já, alguns modelos para você fazer os testes. Olha só, tá vendo? Deixa eu ver isso aqui. Ah, isso aqui ficou muito grandão, né? Digamos isso aqui. Não ficou legal não, não sei. Aí eu vou lá. Vou selecionar esse verde aqui. Vou clicar em alguns pontos aqui e acho que tá ok. Vou clicar em Apply Point. Tá vendo? Olha só. Só que, claro, o clipe aqui é muito curto. Não dá para você nem ter muita noção das coisas não. Então, mas vou mostrar outro cenário agora com outra personagem. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Não, vou selecionar um outro cenário primeiro. São 50 temas. Olha só. Olha aqui embaixo aqui. São 50 temas. Dentro desses 50 temas, são mais de 900 templates cenário virtual diversos. Vou mostrar mais alguns aqui. Não vou trocar modelo muito não. Vou só mostrar para vocês alguns aqui. Bacana. Não vou trocar modelo. Não vou trocar modelo. Tá vendo? Só para vocês verem. Aqui, claro, tem que ser o modelo em pé. Não deu certo aqui, não. Tem algum cenário. Tem algum cenário, claro, tem que ser o modelo em pé. A mulher já ficou lá no chão lá. Aí, por exemplo, vou trocar modelo aqui para você ver como já fica diferente se trocando a modelo. Pega uma modelo em pé. Ah, não. Vou trocar modelo aqui para você ver como já fica diferente se trocando a modelo em pé. Ah, não. Vou aqui, ó. Vou desfazer aqui. Fica melhor. Tá vendo aqui? Ah, vou mostrar essa mulher aqui. Deixa eu ver aqui. Ela está muito grande. Afastar aqui. Deixa eu ver a posição boa ali. Ah, mas vendo aqui? Só que... Eu estou achando ela... Não. Desculpe. Digamos, deixando ela aqui. Deixando ela aqui mesmo. Veja que tem... Por exemplo, eu peguei essa modelo de proporcional ao cenário, mas eu não vou voltar atrás. Vou deixar dessa forma. Veja que está aparecendo a parede aqui. E a parede aqui, certo? Então, vamos fazer a mesma coisa que eu fiz. Eu vou aqui, ó. Selecionar o verde. E clica aqui, por exemplo, né? E clica aqui. E vou aplicar. Certo? Olha só. Ficou a parte ali ainda. Deixa eu movimentar mais essa cena aqui. Ficou esquisito. Mas está voando. Aí não rola. Bom, a outra parte já sumiu. Mas aí, eu quero recortar essa parede aqui. Eu venho aqui, ó. Input aqui, ó. Olha só. O arrasto. E volto a dizer que aqui eu não estou mostrando a técnica do Chrome aqui. Veja que está aparecendo um fantástico. Ficou... Meia opaca. Meia transparente. Mas, enfim. É somente eu vou mostrar alguns cenários aqui. Então, eu vou partir para outros cenários. Para outros cenários aqui. Procurar essa. Ó, essa de game aqui. Eu acho da hora. Olha só. Olha que cenário da hora esse aqui. Você fazer o personagem caminhando aqui, ó. Você pode estar adicionando depois. Você renderiza, né. Que é aqui no caso. Você escolhe o tipo de animação. Kick time. Move. E o preset. O... A compressão que você quer aqui, ó. Tamanho. Nomeia. Escola o diretório. E save. Entendeu? Então, é isso aí. Já já eu vou mostrar. Vou renderizar, por exemplo. Esse jogo. Esse cenário de jogo. Renderizar. E lá no After Effects. Eu vou jogar. Este cenário. Esse... Caracteres animados aqui. Beleza? Então, no próximo vídeo. Eu vou estar fazendo isso. Estar renderizando essa imagem aqui. Por exemplo. E vou. Jogar. Dentro do After Effects. E finalizar. Utilizando esses caracteres animados. Beleza? Então, vou deixar o link logo abaixo. Se você quiser ver aqui, ó. São mais de 900. Templates. É... Daqui do Magic Ultra 2. E se inscreva no canal. Já já eu volto com novos vídeos e tutoriais. E vou deixar o link logo abaixo também. Valeu, galera. Até mais.